Estou muito feliz abrindo o ano com o pé direito. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Venho totalmente transformado para essa luta e muito bem preparado também fisicamente e mentalmente e se Deus quiser eu vou levar essa vitória para o Brasil. No MMA eu fiz a estreia em 2010 mais ou menos. Então a gente está em 2023, tem 13 anos aí nessa nessa batalha. Na verdade eu tive a oportunidade de passar em diversas modalidades que foi o Jiu Jitsu onde eu comecei, na luta olímpica, no Wrestling onde tive uma bagagem muito grande, representei o Brasil, enfim. E nesse período o Globo que fez com que eu estivesse aqui no MMA, me fez acreditar que um dia poderia ser possível mudar a minha vida. A UFC chegando no Brasil e as coisas foram acontecendo naturalmente. Decidi trocar de modalidade, encarar ali, mergulhar de cabeça no MMA e as coisas foram acontecendo e hoje eu estou aqui. Eu sempre disse que quando eu cheguei no UFC, cheguei lutando, cheguei nessa categoria na 61 quilos foi para ser o campeão. Então é lógico que aconteceu algumas coisas no meio do caminho, mas acredito que foi necessário como aprendizado. Hoje eu volto muito maduro, muito mais tranquilo e com essa responsa aí de estar fazendo o melhor trabalho para poder estar chegando muito mais longe e de repente conseguir até um título. Então é uma luta que vai ser duríssima, isso daí é um atleta duro, bem ranqueado, está invicto, mas eu estou bem preparado, estou super tranquilo e isso é uma luta que me deixa tranquilo porque eu sou o azarão. Então eu gosto de entrar nas lutas assim, que eu não tenho pressão nenhuma, eu fiz várias lutas aqui dentro do UFC que contrataram adversários para lutar comigo em cima da hora, adversários sem expressão, sem nome e isso é uma pressão para você porque você está livre, você não pode dar mole a qualquer momento, você não pode errar e com ele não, com ele é diferente. Eu sou o azarão, eu estou tranquilo, eu quero só mostrar o meu trabalho e mostrar para todo mundo que eu posso estar brigando com os melhores. Meu pai é sim uma das minhas maiores inspirações na luta, hoje eu tenho o Davi Ramos que está comigo aí também, que eu sempre falo para ele que ele é minha inspiração também, não são para mim, mas para todos os atletas que é do time. E é isso, eu acho que a gente, como eu falei lá no início, são pessoas novas que entram no nosso caminho para nos motivar, para nos fazer acreditar que um dia pode ser possível sim a gente ser campeão. Então é isso, eles são minha motivação, tenho o meu filho também que nasceu esse ano, o Ryan, que é o meu maior combustível hoje, eu chego aqui completamente, eu acho que a gasolina é totalmente aditivada por conta disso, foi um gás que realmente deu. Então, cara, eu acho que eu já passei por tanta coisa, que acredito que esse ano de 2023 seja o meu ano. Fala galera, Raoni Barcelos aqui falando diretamente de Vegas, e eu estou pedindo para vocês, da galera toda, que assistam o primeiro UFC na Band, que vai ser sensacional, não percam, ouçam-se. Fala galera, Raoni Barcelos!